Fala pessoal, beleza? Agora vai ser tipo um papo eu e vocês assim, e antes pra não perder o costume, deixa o like aí que vai ajudar demais, beleza? Vai ser um vlog raiz, então não tem edição, não tem corte, é aquela coisa que eu falo com vocês, e eu sei que tá baladinha lá atrás, mas tenta me levar a sério, tá? Por favor, leva a sério aqui, ó, esquece a balada ali, tuts, tuts. Gente, essa semana é uma semana muito decisiva pra mim e pra minha vida, tipo, porque eu me formo na faculdade. Se eu passar na apresentação do TCC, quinta-feira, agora dia 3, eu tenho que apresentar o meu trabalho de conclusão do curso. Eu tive que fazer um artigo científico, escrever e tudo mais, precisar, eu falei pra vocês, enfim, nos outros vlogs vocês estão sabendo, quem conversou comigo tá sabendo também, eu já falei algumas vezes também, no grupo da Família Nunes. Enfim, eu entreguei dia 20, e agora é só apresentar. E eu tô aprovado, livre pra voar, pra fazer, enfim, mano. É tenso, gente, é tenso. Eu tô super nervoso, mano, então... Vai ter pouco vídeo até quinta-feira. Provavelmente, se eu for aprovado, vai ter um vídeo no dia, assim, gritando pro mundo, fazendo live, tipo, estou aprovado no TCC, faculdade de Direito, enfim, mano. Então, fica essa... É a, sei lá, mano, é a minha forma de expressar que eu passei. Vou gravar um vídeo e falar pra vocês, gritando. Mas, enfim, eu tô super nervoso. Eu tenho que fazer apresentação, decorar, apresentar e... Enfim, mano, isso me deixa nervoso. E é isso, galera. Não tem muita coisa pra dizer pra vocês, só que eu tô ansioso, nervoso. Espero que dê tudo certo, que eu seja aprovado, né, na apresentação do TCC, que eu corra tudo bem. Vai ser por vídeo, porque, né, a gente ainda tá numa pandemia, então... O meu TCC, exclusivamente, vai ser de forma online apresentação. Tipo, uma das coisas inéditas que aconteceram esse ano. Vai ser a apresentação do TCC online. E mesmo assim, eu tô nervoso, gente. Se não fosse online, eu teria que estar na frente de uma banca de professores pra um auditório. Não que na internet agora não esteja com uma... Tipo, um palco e vocês aí são os telespectadores. Mas, enfim, vocês entenderam. Eu continuo muito nervoso igual. Porque qualquer um pode entrar no link, então pode ter 5 mil pessoas assistindo a minha banca do TCC. Vai ser de manhã, perto do meio-dia, quinta-feira, dia 3. Mas eu tô nervoso, mano. Tô nervoso já. Tô gravando esse videozinho só pra falar isso pra vocês. Vai ter alguns vídeos avulsos no canal. Eu acho, né? A gente vai tentar fazer tudo hoje, domingo, que eu tô gravando esse. Pra deixar pra semana alguns. E, enfim, só pra avisar isso pra vocês. E torçam por mim. É isso aí. E eu esqueci de tirar esse treco do PicPay e ignorem, por favor, tá? Então, obrigado, gente, de coração. Torçam por mim. E é isso aí. Valeu, falou e fui.